Música Isso aí galera Seu Dino que está responsável pelo churrasco aí hoje, churrasco de quarentena Estamos tentando acender essa churrasqueira aí com o resto de carvão que tem aí Vai ficar bom esse churrasco, Dino? Sim, sim Boa, boa, boa Fala galera, eu sou o Bruno Xavier, está começando mais um vídeo aqui no canal Estou aqui em Leiria, Portugal, estou morando no hostel, como vocês sabem Esse é meu amigo do Timor-Leste, agora vocês vão conhecer o seu Dino Fala oi aí seu Dino Tudo bem? Agora em tempo, na língua do Timor-Leste, fala oi aí Dê calai Dê calai Boa, dê, dê Estou aprendendo o teto, mano, a língua do Timor-Leste agora E só notícias boas para vocês agora Estamos fazendo um churrasco Aqui para passar o tempo na quarentena Um mini churrasco, né? Não é churrascão igual do Brasil, saudade do churrasco do Brasil Mas vamos lá, quais são as boas notícias aqui do canal? Boas notícias Chegamos a mil inscritos Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal Porque agora já estamos em mil e quatro inscritos já Quero agradecer a todos vocês São mil pessoas que acreditam em mim, acreditam nas minhas palavras Mil pessoas que se sentiram tocadas pelos vídeos E que me apoiam aí nessa trajetória É muito importante Cada inscrito, cada um que se inscreveu no canal É muito importante, muito obrigado Eu conto com a força de vocês para continuar nessa trajetória E tem a promessa, né? Tem a promessa aí do cabelo azul Cabelo azul, cabelo azul Infelizmente, nós estamos passando por uma situação de dificuldade aqui em Portugal Estamos na quarentena ainda E está tudo fechado Todos os comércios fechados O mercado está aberto O que está aberto é só mercado, farmácia Mecânica Só funções fundamentais Só funções essenciais que estão abertas As lojas não vendem tinta Inclusive a minha tinta azul E a tinta que tem que deixar o cabelo branco Para depois deixar azul Não vai ter a tinta agora Não consigo comprar a tinta azul agora Para pintar o cabelo Então vocês vão ter que aguardar um pouco Para ver a minha promessa aí sendo cumprida De pintar o cabelo de azul Uma notícia boa para todos nós imigrantes de Portugal Que já tínhamos a manifestação de interesse Ou que já estava no processo aí de legalização De regularização Saiu a notícia hoje No Cef No site do Cef E também tem o nosso colega Célio Eu vou deixar aqui o youtuber Célio Está aqui embaixo o link dele Eu nem conheço o cara Mas ele dá uma informação de qualidade Ajuda todos os brasileiros que estão aqui Na questão de informação O vídeo dele está muito top Informando sobre essa situação Todos os imigrantes Que tinham o processo até o dia 18 de março Vão ser regularizados Isso aí vai ter Eu vou deixar para ele explicar Eu vou deixar o link aqui embaixo E aí vocês podem confirmar tudo lá Essa informação Bom, é isso É essa situação que nós estamos vivendo em Portugal A quarentena vai até dia 2 Até dia 2 de abril A princípio Podendo ser prolongada Esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto mesmo Era mais para agradecer vocês E dar essas informações Atualizar vocês Como está a situação Aqui da minha vida E da trajetória Como está a situação de Portugal Valeu? Tamo junto Grande abraço E você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Dá o seu like Para ver eu pintar o cabelo de azul Cumprindo essa promessa aí E acompanhar a minha história Valeu? Tamo junto Se você tem um sonho Corra atrás do seu sonho Nunca Jamais Nunca Desista do seu sonho Tamo junto Valeu Grande abraço Até a próxima